Música Bora encerrar a semana por dentro das oportunidades de emprego. Cine da Serra tem 574 vagas, fiscal de lojas, cozinheiro, auxiliar de linha de produção, atendente de mesa, babá e muitas outras. Você pode ver os detalhes em maisemprego.serra.es.gov.br Já o Cine de Vitória tem 309 oportunidades, zelador, porteiro, operador de caixa, fiscal de loja, auxiliar de limpeza e muito mais. Os detalhes estão na página trabalhavix.vitória.es.gov.br